Gravando, então começou a gravar, tá? Ok? Pegaram a apostila, então na página 111. Todo mundo tá vendo a apostila? Sim? Sim. É, todo mundo? Sim. Então, beleza. Eu preciso de dois meninos pra fazer a leitura pra mim. Um eu, outro eu. Eu, eu, eu. Oto e o outro eu, que eu não vi quem que é, tá? Leonardo. Leonardo. Então, o Oto e o Leonardo. Quem que vai ser quem? O loiro e o... Não é o moreno, é o cabelo preto. Cabelo loiro e cabelo preto? Eu vou com cabelo preto. Preto? Então, vamos lá, então. Olha só, vamos prestar atenção no diálogo entre os meninos aqui pra nós entender o que nós vamos trabalhar, tá? Localização. Nós vamos estar trabalhando com informação de localização. Então, seja localização no espaço da nossa casa, seja localização dentro da sala de aula, seja lá no meu bairro, seja em questão do planeta, tá? Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho de como se localizar, tá? Esse aqui envolve o conteúdo de plano cartesiano, que é a organização como se fosse num gráfico, tá? Vocês vão ver a horizontal e vertical. E a partir do ano que vem, vocês começam a inserir em vocês o eixo X e eixo Y. Então, por isso que nós precisamos agora, no sexto, ter uma boa noção pra ir pro sétimo bem preparados, tá? Então, esse período que nós estamos em casa, ele precisa ser revisto esses vídeos, ter estudado de novo. Se tem dúvida, ergue a mão, tem uma mãozinha por aí, ergue a mão, aprofita a licença pra falar, tá? E tem que ir tirando dúvidas ao longo da tarde, beleza? Vamos lá, então. Analise o diálogo entre dois amigos após o primeiro dia de aula sobre o lugar em que se sentaram. Eu fiquei sentado na primeira carteira, da quinta fileira. Então, você está sentado perto da porta da sala? Não, Júlio, eu estou sentado perto da janela. Olhe como é a minha sala. Contando da porta para a janela, a quinta fileira é a última. Encostada na parede das janelas. Ah, bom, Cláudio. Agora entendi. Eu havia começado a contar as fileiras a partir das janelas. Então, olha só. Vocês viram como a ideia inicial do... Quem que é esse aqui? Cláudio, né? A ideia inicial do Cláudio, ele falou onde que ele estava sentado, mas ele não deu uma orientação a mais. Ele apenas falou que ele estava sentado na primeira carteira... Não, na primeira carteira da quinta fileira. Mas ele não deu orientação se era da porta para dentro ou da janela em sentido da porta. Então, essas informações para a gente ficar... Precisa ser passada, tá? E quando a gente vai fazer um trabalho de localização, quem tem vontade de estudar, principalmente questões aeronáuticas, navegação, vai precisar muito desse conteúdo de localização, que vem entre a latitude, a longitude. E é um trabalho bem específico da geografia, né? A cartografia que os professores trabalham com vocês, tá? Fala, Marina. Prof, eu posso falar uma coisa? Pode. É que só tem quatro, não tem cinco. Tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Da quinta... Ah, tá! O prof... É que eu contei assim. Ah, eu contarei pela entrando na porta, Marina. Olha lá, entrando pela porta. Ó, sim. Seria... Achou? Vou fazer um... Aham. Um de cor aqui, ó. Ó, ele estaria nessa posição aqui em vermelho, ó. Estão vendo? Ó. Uhum. Ele estaria sentado nessa posição aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. A primeira carteira da quinta fileira, mesmo que a fileira tenha só quatro. Aqui tá faltando o desenho da mesma professor, né? Junto com o quadro aqui, ó. É. Né? Pra gente poder identificar a frente da sala. Por mais que tenha o quadro aqui, né? Aqui seria a frente. Tá ok? Vamos, então, localizar. Vamos tentar localizar mais adiante. Vamos lá. O que que diz pra nós aí, então? Vamos lá. Alguém quer fazer leitura? Não, eu quero. Um parágrafo cada um, tá? Vai lá. Esse é o exemplo. Ah, tá. Quem começa? É, pode fazer também. Começa ontem. Tem mais, tem mais devagarinho. Vai lá. Eu vi a Marina pedindo primeiro aqui que saiu o som dela. Depois foi a Júlia. Depois a outra, tá? Um parágrafo cada um, pode ser? Vai lá. Aham. Esse é um exemplo de situação em que se percebe a necessidade de um certo rigor na comunicação quando o assunto é localização, a fim de que não haja mal entendido. É, eu agora? Aham. Diante dessa necessidade, o homem criou um sistema de localização baseado em ideias matemáticas, muito funcional para a organização do espaço. Hoje, sabe-se que para lançar uma atérea, é importante saber sua órbita e localizá-la adequadamente. Ok? Então, olha só, nós precisamos dessas informações que a profe falou. Tudo que envolver questão aérea, questão náutica, né, questão mar, vai ter que saber a questão de localização. Para ordenados, pontos cartesianos, tá? Ponto cartesia... É. Profe, pode grifar isso? Pode, pode grifando sim, sem problema nenhum, tá? Próximo, quem tinha dito eu antes? Acho que foi a Ana Clara, Raimundi. Então vai lá, Ana. Não, profe, eu disse, mas eu estava com o microfone desligado. Ah. Eu quero ler, profe. Então vai lá. É, eu também pedi, profe. Tá, nós temos mais ainda. Então vai o próximo que pediu agora. Depois do Jorge, isso é eu. Então vai lá. Posso ler também? Eu? Era a Georgia, não foi a Georgia que pediu? Ok. Então vai lá, Georgia. Depois do Jorge, isso é eu, professora. Tá bom. Eu pedi que tu lê. Mas eu já leu. E 17, ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações. Porque nesse período, vários europeus se lançaram nos oceanos pacíficos, índicos e atlânticos. Assim de inicialmente buscar um novo caminho para as Índias e para explorar a água térmica. No entanto, na verdade, na verdade, na época, era extremamente difícil, pois se espanhavam em poucos instrumentos de localização, como são astrolábios e baletia, por exemplo. Olha só, agora, agora tem aqui na sequência, tem o desenho desses objetos. Então a bússola, a bússola é usada até hoje, né? Léo, tira o som, lembra da última aula que você fica cantando? Tira o som, tira o microfone de lá, tá? Isso. Aí tu pode cantar. O astrolábio, tá? Olha como que ele é usado num tripé e feito análise, ó. A análise da pessoa fica olhando em direção às constelações. Mesma coisa acontece com a balestilha, tá? As pessoas ficam olhando através dela e sintonizam com... Tô ouvindo tudo. Beleza? É. Tá ok? Quem tá o som, tira o som lá, tá? Vamos lá? Quem deu foi Jorge, agora quem quer o próximo? Eu não sei. Eu quero o anel. Vai lá, Ana Clara. Eu? Pode ser. René Descartes viveu de 1596 a 1650, período em que na Europa vários navegadores se aventuravam nas grandes navegações. Foi esse filósofo matemático que resolveu o sistema de coordenadas cartesianas, que consiste em localizar um objeto por meio de um cartão e define a distância dele em relação a um eixo horizontal e a outro eixo vertical. Ok, então olha só. René Descartes, ele é um... Eu não entendi nada, porque tava uma gritaria ali atrás. É. Tira um somzinho, tá? Ô, Davi, Naná, desliga seu som. Beleza. Tipo, eu não consigo ligar meu som. Ah, eu não sou. Sobre ele, né? Olha só. Olha só. Vamos lá, então. Olha só. O que que o colega acabou de ler aqui pra nós, tá? René Descartes, ele, além de matemática, ele é um filósofo e físico bem renomado, tá? Ele utilizou a questão da matemática pra desenvolver vários assuntos de física. Então, vocês vão ouvir falar muito dele quando vocês chegarem no ensino, tá? Ele deu muita contribuição pra área da ciência, de pesquisa, da natureza. Então, o que que ele fazia? Ele observava os objetos no universo, no universo, desculpa, no céu, e traduzia pelo uso do astrolábio, pelo uso da balistilha, informações que foram usadas posteriormente. Só que pra isso, ele... Olhem o desenho da balistilha ali, estão vendo ali em cima? Estão vendo que ele tem um eixo assim e tem aqui também, como se fosse uma cruzinha, né? Se você observar o formato. O que que acontece? Oi. A gente falou dele em filosofia, se eu não me engano. E as apostilas são todas amarradas, então vocês vão ouvir algumas coisas de várias profs, tá? A mesma coisa. Ó, 10 minutos pra encerrar aqui. Depois a gente volta de novo. Nossa, já passou 40 minutos só? 30. 30 minutos, na verdade. Então, vamos lá aqui, ó. Oi. Ele é o mesmo link. Você consegue entrar com o mesmo link, tá? O que que acontece? Olha só aqui o desenho da balistilha, estão vendo? Ó, ele tá colocando bem retinho, ele tem uma vertical e tem uma horizontal. Esse ano nós vamos falar de horizontal e vertical. Olhinha e coluna. O ano que vem vocês vão falar de X e Y, tá? Tá? Então, por isso que a gente começa a estudar aqui, como a Prô falou antes. Tá ok? Tem mais alguém que é de leitura antes, que me pediu? Eu pedi. Então, vai. Tá. Boa parte das tecnologias hoje desenvolvidas, que tem relação com a localização, só foram possíveis graças a esse embrião matemático desenvolvido por René Descartes no século XVII, que auxiliou enormemente a desvendar a terra. A localização. Próximo. Outro. Quem não leu ainda, quer ler? Não. Não. Posso ler de novo? Deixa eu ver se não tem mais ninguém, gente, que quer ler? Não. Então, vai lá, Jorge. Pode ler. Pode ler, professor. A localização na superfície terrestre faz-se com o uso das coordenadas geográficas. Isso é, definindo-se em sua latitude e longitude. O mapa da cidade, o jogo de xadrez e o jogo de batalha naval são alguns exemplos em que podemos usar as coordenadas cartesianas. Depois, posso ler alguma coisa? Agora vocês vão me escutar por ouvir, tá? Olha só, agora, se nós estivéssemos lá na sala, tá? Essa atividade aqui, esse praxe, você não ia conseguir fazer, tá? Nós íamos fazer lá na sala aí. O que que acontece aqui pra nós? O jogo de batalha naval consiste em você desenhar as embarcações de um lado, né? E a hora que a pessoa dá a coordenada, você vai marcando do outro pra ver se ela consegue, como se diz, afundar, né? Afundar a embarcação. Então, na sala, a gente conseguiria fazer entre vocês essa brincadeira, tá? Se alguém quiser fazer em casa, tem... Deixa eu tirar aqui. Tem... Onde que tá aqui? Tá mais pra baixo escrito. Tem na apostila, tá? Que dá de fazer. Se você tiver alguém pra brincar com vocês em casa, vocês podem estar fazendo. Qual é a ideia, qual é a ideia, então, da batalha naval com a matemática, tá? Então, qual que é a relação do jogo da batalha naval com a matemática? É isso que nós temos que ficar, temos que saber. Quando nós falamos de afundar as embarcações, vocês vão dar coordenadas, vocês vão dar orientações. Então, eu vou escolher um número, ou seja, o primeiro caso nosso é horizontal. Então, nesse caso aqui pra nós, na horizontal, primeiro são as letras. E depois a gente vai pra vertical, que são os números. Como assim, prof? Qual que é o exemplo? Deixa eu pegar uma... Eu não tenho uma canetinha aqui. Tem que pegar embaixo. Se a prof falar pra vocês do ponto E4, olha só, E4, a informação E4. Eu vou vir aqui no E, que é primeiro aqui ou aqui, tanto faz, que é aqui na minha horizontal e lá no número 4, ó. E aonde eu encontrar, seria o meu ponto de encontro da informação, ó. Esse ponto E4 aqui nós chamamos de par ordenado, tá? Esse aqui é um par ordenado. Então, esse par ordenado é uma coordenada que a gente dá pra brincadeira da batalha naval, que é o que nós vamos utilizar daqui pra frente, tá ok? Tem alguém que tá riscandinho aqui, ó, que eu tô vendo. Quem que tá com a canetinha aí na mão? Vamos ver na ordem. Eu vou falar algum aqui. E vamos ver... Deixa eu ver se eu consigo mais alguém. Tem um bate-papo aqui. Quem quer falar comigo alguma coisa? Matheus, a aula vai, até a prof conseguir explicar bem o conteúdo pra vocês, tá? Então, assim, entender o conteúdo aqui de localização, vocês têm só as atividades pra encerrar a tarde daí, tá? Mas nós vamos entrar mais uma vez, nós vamos sair daqui a pouco e vamos entrar de novo, tá? Que a prof precisa explicar mais algumas coisas pra baixo. É, vamos lá, então. Eu vou indo na ordem que tá aparecendo aqui pra mim, tá? Gente, eu não vou acompanhar o bate-papo. Ele tá falando que a irmã dele tem que usar o computador. Eu vou gravar a aula, eu vou usar, eu vou gravar a aula, Matheus, e depois você pode assistir, sem problema. Mas aí, não vamos ficar tirando dúvida depois, não, tá? Foi. Naquela aula passada, a gente tinha ficado mais de 40 minutos, eu acho. Sim, a primeira aula... Ontem não, né? Sexta-feira eu não entendi por que também. Ele deixou uma hora e vinte. Nós ficamos... Não entendi também. E hoje de manhã já não deu. Hoje de manhã já ficou só até... Só esse período mesmo. Só 40 minutos, sai, falta 40 minutos de novo. Tá? Depois de 40 minutos. Não é nas configurações quando você vai iniciar? Fala, Otto. Não é nas configurações quando você vai iniciar? Não tem como ele escolher o tempo? Ou é só 40 minutos? Não, porque... Não tinha sido presente do Júlio, né? Eu acho... Isso. Eu acho que... Eu acho que... Como eram os primeiros dias que eu tava usando, eu acho que eles liberaram. Tá? Mas já não liberou... Já cortou. A não ser que eu faça um plano pago. Esse aqui é um plano gratuito, não entende? Então, acho que é isso que eles determinam, tá? Vamos lá, então. Arthur, tu tem a canetinha aí na tua mão? Você consegue fazer a canetinha no computador? Sim? Não. O meu tá proibido. Eu não consigo. A canetinha? Eu não tô no computador. Então, o meu acho que eu não vou conseguir. Também tá proibido. Quem que fez o risco azul? Quem fez o risco azul? Gente, como é que faz isso? Como é que pega a canetinha? Ó, eu vou... Eu também quero saber. Então, escuta. Não, não, não. Não risca. Escuta, prof. Respira. E escuta, prof. Eu tô pedindo... Você tá falando e não tá deixando pra eu falar? Lembra que eu disse pra erguer a mão? Que era o nosso contato? Né? Senão vai virar bagunça. Eu pedi se tava com a canetinha, porque eu vou pedir pra cada um fazer. Ok? Vai todo mundo participar. Eu só queria saber quem tava conseguindo mexer na canetinha. A canetinha é em cima. Ah, entendi. Embaixo tem... Eu não sei fazer no meu computador. Embaixo tem uma... Um lápis. Embaixo tem um lápis. Escrito a anotar. Tá? Também não tem. Eu consigo, prof. Então, vamos lá. Ó. Vamos testar aí. Eu também consigo. Gente, eu não tô conseguindo. Então tá. Quem não consegue, não tem problema. Só vai acompanhar aqui, ó. Vai escutar então. Tá? Ok? Eu vou ver pelo que eu tô aqui. Eu vou abrir todo mundo aqui, ó. Então, vou na ordem que eu tô aqui. Oi. Que esquisito. Veio um ônibus escolar aqui na frente da minha casa. Ah, não. Agora não, meu amor. Senão nós vamos misturar muita aula. Ó. Não faz agora. Espera aí. Pega a canetinha lá. Vamos lá. Jorge. Você consegue? Consigo. Consegue? Então, localiza pra mim o K10. K10. Meu Deus. Não sei. Tá. Tenta ver se consegue fazer o K10. Isso. Nem que seja só um pontinho. É isso aí, tá? K10. Depois eu tenho aqui Marina. Você consegue, Marina? Consigo. Então, faz pra mim o G6. G6? É. G6. Ai, porque eu pus no 7. É muito difícil pelo celular. Ah, tá? Você tá no celular? Tô. Então, tá. Então, deixa. Saiu pra cá, ó. Aqui, prof. Pode ser. Pode ser qualquer um dos lados. Certinho. A Júlia. A Júlia aqui. Consegue, Júlia? Mas eu não sei como fazer, prof. Então.